Iniciando mais um vlog aqui para o nosso canal, gente, hoje é quarta-feira, oito e meia da manhã Como vocês percebem, né, já estou pronta aqui porque eu tô indo lá na cidade Tô gripada, gente, gripei também, aqui tá todo mundo gripado Graças a Deus, Caleb ainda não, né, e Deus ajude que ele não gripe Em relação à vacina que eu falei no vídeo passado pra vocês Essa noite, gente, ele enjoou um pouquinho, acordou duas vezes, chorou, teve febre E a parte que mais dói é a parte da vacina mesmo, né, a perninha, tá bem incomodada ainda Ele tá andando bem devagarzinho agora pela manhã, mas já tá conseguindo andar E eu vou compartilhar com vocês, gente, duas comprinhas que acabou de chegar amanhã que trouxe Chegou lá na casa dela porque eu já vou calçar uma, né, porque eu sou dessas Comprei e já vou usar E aí, gente, sandálias, olha só, a gente comprou na Shein Eu pedi pra minha irmã, ela tinha escolhido, colocou no carrinho dela e eu peguei pra mim, né Que eu achei linda Olha só como ela é Essa aqui jeita no off E é bem macia, eu fiquei bem impressionada mesmo com a qualidade E eu já vou com essa daqui, né, claro Bem bonita, gente, gostei bastante como ficou no pé Eu calço 35, né, então faz um pequeno, mas ficou linda, gente, bem linda mesmo E a outra é essa daqui Que eu achei ainda mais bonita, gente, e essa aqui é perfeita Olha só como é É num bronze, gente, eu acho a cor, né, não chega a ser dourada, mas eu acho que tá dando pra ver, pra mostrar a cor certinha da sandália E tem essa parte aqui, gente, e é pedras mesmo Achei bem bonita, aí no pé ficou assim maravilhosa Depois, quando eu chegar, eu calço essa aqui e mostro pra vocês, né, porque já estamos um pouquinho atrasados E aí, tô indo lá, gente, em Coité, né, na cidade, pra fazer umas comprinhas de roupa pra Caleb e pra Iago E o que eu puder gravar lá, eu gravo pra vocês, como o Iago vai comigo Aí dá pra gravar mais, né, do que eu costumo gravar Porque eu sempre falo pra vocês que vou gravar e quando eu chego não gravo nada Mas hoje eu quero compartilhar um pouquinho, né, o que puder eu compartilho lá com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Então bora lá me acompanhar, né, em mais um vlog aqui no nosso canal Vou mostrar meu look pra vocês, gente, ó Calçadinhas, coloquei esse cinto e esse body aqui E olha só a sandália Pra dar uma quebrada no preto, né É muito confortável mesmo, gente, muito confortável Meus dedinhos, né, que não ajudam, que é feio, meu, gente, meu pé é feio Mas é maravilhosa, gente, bem macia Ótima, né, pra quando a gente for andar muito Que vai ser o meu caso hoje Aí eu já estou aqui, ó Preparada, né, pra andar Iaguinho tá ali Malinando, né, Iaguinho? Falta caçar a sandália também, né, amor? Eu vou levar ele, gente Porque se eu não levar, eu trago roupa pequena Que não dá Aí eu prefiro levar logo Né, filha? Que sorte, minha filha Já cheguei aqui na primeira loja E a moça já colocou algumas opções aqui Eu já estou na dúvida, né, gente? Porque são várias peças bonitas Mas de primeira mão eu vou pegar esse daqui, ó Que eu já gostei desse conjuntinho E vou pegar mais uns simples Esses daqui são os mais simples E tem esse aqui também Que é um pouquinho assim, melhor, né? Mais caro também Mas eu achei bonito Só é camiseta, gente Aí eu tô na dúvida, né, se eu pego Porque por ser camiseta Eu quero mais pra sair à noite, né? E camiseta assim Não sei Mas aí eu vou ver Eu vou escolher aqui Aí depois eu mostro pra vocês Quando eu chegar em casa, né? Que aí fica melhor Eu acho que o amor Deu uma camiseta assim pra... Qual o valor dessas camisas, assim? Mas também nem dá em tudo Mas é pequena, mãe, pra tu Agora é a Iago que tá aqui, gente Escolhendo as roupinhas dele Achei uns conjuntos aqui mais simples Pra calar E a moça foi pegar ali pra ver se dá E essa vermelha, mãe? Segura aqui a sacola Pra cada um Ai, Iago, é bonita essa Azul, acho que é pequena Eu vou... Bora ver aqui, mãe Tu quer ficar olhando? Fica olhando Eu vou ficar aqui Vai olhando aí que mamãe Vem, vem Ficou bom? Aqui é 10 É mais Eu posso ver se a filha dela é 14 Se eu desse ficar menorzinho Ai, esse aqui é o tamanhozinho Tá vendo? A Aime Tu acha que vai me dar? Dá, a Aime dá É, mamãe, vai ver pra tu agora, mãe Ah, lindinha É, quanto o valor? 15 reais a bicha Já tá tinha no cartão Pronto, eu vou levar as três Só tem essas três mesmo, né? Acho que só Tem pijama também, viu? Pijama Ele ganhou Você manda aqui mesmo A vó deu Tem esse daqui também Tem que pausar Dia a dia Perde rápido demais Tá bem rapidinho Tá bem bonitinho E são bonitinhos As estampas bonitinhas, né? É, a marca veio ótima É Tá ótima É Mamãe vai escolher pra você agora, mãe Bota assim na tua frente Pra gente ver Acho que não fica grande Não, será? Não, não é É, porque eu tô comprando Uma tudo pequenininha Que perde rapidinho Não tô sabendo comprar Tu gostou dessa azul também, foi, mãe? Bota aí na frente Pra gente ver Bota mais pra cima, filha É pra dormir Dormir É pra dormir E short? Tem, mãe? É, não, boné não Iago já escolheu duas aqui Duas camisas Aí eu vou ver se tem algum shortinho aqui Pra ele usar no dia a dia mesmo E esse short, Iago? Ah, não é pra dormir não, meu filho É pra sair Não, bora ver a short primeiro Depois nós ver Eita, minha cabeça vai doer Vai olhando ainda Vai olhando Iago já está aqui Experimentando os looks Faça aí, mãe Pra mostrar Ficou bonito? Ficou, né? Eu achei que a camisa ia ser graneta E tudo deu uma esticada Mas não é não Se pegar a menor Vai ficar curtinha Tá bom, né? Iago só fazendo as compras hoje, hein Iago? Cheio de sacola Iago Vai comprar mais? Estamos indo agora em outra loja Ia ver um carro de som mesmo agora Quando eu começo a conversar com vocês Vou mirar a câmera aqui, gente Esse lugar eu acho bem bonito aqui De coitê Vou mostrar Ó, gente Essa aqui é a fruta Coitê Essa aqui que deu nome Não é? Coitê Coitê Vamos na loja aqui escolhendo um tênis pra Iago E uma sandália pra Kaleb A moça foi pegar ali Quando chegar eu mostro pra vocês Cheio de sacola Ah? Sandálias bem chamativas, né? Rosa Tem que ter muito estilo, né? Pra usar Mas não são pena E o tênis escolhido Gente, foi esse aqui, ó Ele já tem um igual Só que no preto E aí vai ser simples mesmo Porque como a gente não saiu O sapato perdeu O novinho Aí ele vai calçar aqui Pra ver como vai ficar Mas é só pro dia a dia mesmo Tá ótimo Tá bonito É porque a meia não ajuda, né? É E aí, mãe? É igual teu pai Só que tá tudo teu pai Igual Vira aí, mãe, pra cá Aí, gente Só a meia que não tá ajudando, né? Mas ele é bonito, tem Pronto O outro Cheguei, gente Lá da cidade Gravei um pouquinho pra vocês, né? Gravei o que deu Porque assim A gente fica andando E quanto mais eu gravava Eu ia atrasar mais ainda E fica mais ruim, né? Pra carro Porque eu vim em carro de linha Então eu tentei acelerar ao máximo Eu também tô na dor de cabeça, gente A gripe Tá ficando forte aí Minha cabeça tá doendo Cheguei aqui e tomei um Um de pirona Aí agora que tá melhorando E eu vou compartilhar com vocês As comprinhas De roupa, né? Que eu fiz pros meninos Pra Iago Pra Caleb Não comprei nada pra mim Hoje esqueci de mim E foquei só neles mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Bem rapidinho, gente Porque Foi até um boninho de coisa Sabe? Iago E Caleb Tá perdendo roupa demais Iago vai engordando, né? E as roupinhas vai perdendo Aí eu vou deixar o preço Se eu lembrar eu falo O que eu não lembrar Eu deixo ele na tela, tá? Aí eu peguei essa camisa aqui Eu mostrei lá na loja, né? E eu peguei ela É Um tipo marronzinho Não sei se tá mostrando bem Pra vocês aí Mas essa aqui, gente Foi 30 reais Aí eu peguei essa camisa Essa outra camisa aqui Esse azul Ele que escolheu É bom levar Porque ele escolhe E também o tamanho, né? Porque eu tava até comentando Com a mãe aqui Olha como essa camisa, gente Se eu fosse olhar Eu não ia trazer Achando que tava grande Mas não ficou, não Ficou um tamanho muito bom Essa aqui eu mostrei Ele lá no vestuário, né? Que eu peguei vestido Porque eu tava achando Muito grande Mas não, gente Ficou assim Um tamanho ideal E é bom que não perde, né? Se eu comprar assim Pequenina Ou apertada Rapidinho ia perder Aí ele escolheu Todas as roupas Que ele escolheu hoje Aí o short jeans Que ele usou lá Com a camisa Ele vestiu também Pra ver se ia dar Aí já em outra loja Gente, eu passei E peguei esse conjunto aqui Que é um conjunto Mais arrumadinho Né? Esse daqui é mais simples Aí ele escolheu Esse daqui, ó Eu achei um conjunto Bem bonito É off E com Tem essa borradinha aqui Laranja Bem bonita, gente Achei linda Essa toniza E o short Olha só Bem perfeito mesmo Gostei Aí, tipo Um traiana, né? Umas estampas Assim, ó De traia Meio bonito Meio bonito, gente Ah, meio demais Esse conjunto Esse daqui foi um pouquinho Mais caro Foi cento Deixa eu ver se eu Vou ver isso aqui Cento e quatro, gente Esse daqui Aí, nesse mesmo valor Ele escolheu Esse outro conjunto aqui Ó, no azul marinho E no vermelho Bonito também Ele achou Maravilhoso Quando eu vi Eu não postei muito não, né? Mas como era pra ele E ele gostou Então tá tudo certo Mas é bonito também Olha só E ele não tinha camisa vermelha Só, assim Flores claras, né? E é bom variar um pouquinho Aí, teve esse outro Conjuntinho aqui, gente E esse foi Esse foi mais barato Foi sessenta e quatro Aí, eu peguei Assim, camiseta, né? Porque como eu tinha pegado Só camisa Aí, ele escolheu Essa daqui, ó Camiseta A camisa E o shopping E é um pano bem bom, gente Bem macio Acho que tá lindo também Então, essas foram As roupas de Iago E eu peguei também o tênis, né? Mostrei lá na loja pra vocês Cadê, Iago? O tênis Tá, não pegue Ele calçou Já tirou? O menino tá se arrumando, gente Vocês acreditam? Ah, tá, olha Aparece aqui Pra ver, tá, menina Olha só Só não tá com o shopping, né? Que catão A gente fica mijoando ainda A gente fica mijoando ainda, né? A gente fica com o sapato Vamos mostrar assim, né? A gente fica com o sapato A gente fica com o sapato Se calçou por uns três vezes O sapato perdeu Aí eu peguei esse aqui E no branco também O pai tem um igual Aí ele quis ficar igual ao pai Né? Pronto Pra Iago foram essas coisas Não foi, Iago? Não tem mais nada não Agora eu vou mostrar o jogo Que fica leve Esse conjunto que eu vou mostrar pra vocês É 15 reais Achei muito bom o preço E eu comprei super Pra ele usar aqui dentro de casa mesmo E olha só, gente Digam aí Quem vai dizer que é 15 reais? E é conjunto, tá? Aí a camisa E o short Vem aqui nesse estilo Aqui, ó Assim Tipo um olatãozinho Um paninho mais superior, né? Mas por 15 reais Vem que o que é 15 reais, né? Eles não compram nem um açaí Por 15 reais Aí Ficou juntinho Eu peguei Acho que foi 4, gente Ficou juntinho assim Olha esse outro aqui Que lindo, gente Tem umas estampas tão bonitas, né? Tão infantil mesmo Porque nem sempre a gente encontra assim, né? Com as estampas bonitas Por 15 reais Aí o outro shortinho Esse outro aqui Uma gracinha, gente Olha O shortinho Esse aqui é o último, né? De 15 reais E olha só Tá vendo as estampas? Tudo bem infantil mesmo Aí foi 4, gente Aí agora ele tá cheio de roupinha, né? Pra usar de casa E não tinha mais Se tivesse mais um Eu ia trazer mais um Só que não tinha Aí esse daqui Foi o que eu mostrei Na primeira loja Que eu entrei pra vocês Esses aqui Já são um pouquinho mais caros Eu vi esse short aqui, ó Que é conjunto Mas, gente Assim, foi mais caro Mas a qualidade Você já fez Sabe? A diferença Deixa eu mostrar Bem pertinho pra vocês Olha só A camisa é bem macinha Um cano mais grosso O elástico É, gente Bem forte mesmo Aí é aqui Azul marinho E a camisa E a camisa é essa Eu mostrei lá na loja Pra vocês Em camiseta Eu fiquei na dúvida De trazer esse Ou o outro lá Da camisa azul Só que eu achei Que o outro Tava uma cor Meio Tipo Velha já Aquela cor desbotada Eu preferi Trazer ele Shortinho E a camiseta Acho que vai ficar Lindinho também Aí esse daqui Já foi um pouquinho Mais barato Foi 55 Acho que foi 55 45 Aí tem um shortinho Assim Tá com o pé Deu E a camisa E o último Esse shortinho Aqui Molepão Um pouquinho mais fino Com outra camiseta Uma gracinha também Esse aqui Foi 76 Prontinho Gente De roupa Só foi isso também De Caleb E eu comprei Essa já Não lembro Se eu mostrei Pra vocês Não Não sei não Que eu não gravei Nessa loja Eu gravei na outra Só que eu achei Que ele tinha que Estava incomodando demais Ele O pézinho dele Aquele outro modelo Aí eu fui em outra loja E comprei esse daqui Eu gosto muito Gente Desse modelo Pra Caleb Porque eu Sinto que não incomoda Ele Por ser de velcro Assim ó É muito mais prático E como o pézinho dele É bem gordinho Aí não vai incomodar Nada E aqui Esse aqui Foi 90 Foi 150 Só que Ficou por 100 Porque eu paguei a vista Ficou por 100 reais Uma gracinha também E prontinho De roupa Só foi essas coisas mesmo Aí eu comprei Algumas coisas Pra deixar ali No mercadinho também Mas nem vou compartilhar Com vocês Só foi umas bacias E uns potes Pra eu estar Deixando lá no mercadinho Vendendo lá Pra ver como é que Vai sair Se as pessoas Começarem a comprar Aí eu trago mais A unha tá ali gente Ainda fazendo almoço Né unha É Caleb dormiu E Iago tá aqui gente Já vestiu um look E agora Olha aí manha Camisa que me acha Que fica grande Olha pra isso Que lindo Mãe eu tava falando Que a camisa Achava que ficava grande Né Se ela olhasse assim Na loja Com certeza Ela não ia trazer Com medo De ficar grande Mas olha só gente Ficou perfeita Tá bonito né mãe Dia seguinte gente Por aqui Milena está Mal Né Tô bastante gripada Gente Muito gripada mesmo Ontem depois Que eu mostrei pra vocês As comprinhas Né Nossa gente Eu piorei demais Meu nariz ficou assim Completamente Todo entupido Eu não conseguia Nem respirar direito Pra almoçar Foi uma luta Porque eu tava respirando Pela boca Aí eu não sabia Se eu mastigava Ou se eu respirava Foi uma luta Gente É tarde mesmo Aí eu tinha Um Vick aqui Só que quando eu fui ver O meu Vick tava vencido Aí eu pedi pro marido Comprar outro Aí ele só chegou De noite né Aí Cuidado mãe Aí que melhorou Um pouquinho Eu consegui dormir Mas hoje eu tô assim A cabeça Um pouco pesada Não está aquela dor Muito forte Mas tá assim Aquela cabeça pesada O corpo pedindo Pra ficar mais deitada Caleb tá aqui Gente Joana É o que Caleb Tudo o que Aí eu vou ficar Mais quietinha hoje Gente Mas eu queria Finalizar logo O vídeo Pra eu postar Amanhã Né Porque assim Eu não vou Não sei se amanhã Eu vou conseguir gravar Pra liberar na segunda Aí eu preciso Gente Eu preciso só organizar O quarto dos meninos Só organizar mesmo Sabe Peguei ele aqui Gente Tava chorando Aí eu preciso Só mesmo organizar O quarto dos meninos É só organização mesmo Não vou mexer Exemplo água Eu tava precisando Eu tava precisando Eu tava precisando lavar Meu banheiro Mas eu não vou fazer isso Né Porque senão vai piorar E o meu corpo Não tá pedindo pra isso Né Só vou mesmo organizar Eu vou trocar Só a roupa de cama Gente Porque sujou A que tava lá na cama Caleb Soltou uma bomba Ontem Né Caleb E acabou que sujou Lá o leição Aí eu vou só trocar E vou guardar As roupas de água Né As que eu comprei Só isso gente Não vou passar pano Vou passar só uma vassourinha Lá e tá ótimo E as de Caleb É Mãe lavou ontem Né Porque Eu não queria colocar Na máquina E manhã tava aqui Aí ela passou Só no maciante mesmo Bem rapidinho Tá secando ali Gente O tempo hoje Tá de chuva Tá aquele tempo Bem nublado Gente Tá um frio De chuva Então hoje Vou ficar mais quietinha Só vou mesmo Organizar ali Mas é coisa rápida Gente Não vai me cansar Não vai fazer nada Né Porque é só Uma organização mesmo Caleb tá com a perninha Toda dolorida ainda Gente Tá bem chatinha Por conta da vacina ainda Essa vez Gente Ele teve mais reação Do que quando ele tinha É dois meses E de sexto também Né Se eu não me engano Que toma Foi pior Viu Ele não tá conseguindo Andar direito A perninha tá Ele anda Puxando a perninha Né Porque tá doendo ainda Febre Graças a Deus Ele não teve mais Não foi mãe Mas tá aqui Gente Só pedindo um dengo Só pedindo colo Né mamãe Aí eu fiz O meu devocional Gente Fiquei aqui sentada Aí daqui a pouco Eu vou lá no quarto E compartilho com vocês Só pra gente finalizar Esse vídeo Né Liberar pra vocês Amanhã Até mais gente De resto Estamos bem Só a gripe mesmo Quando a gripe É nova Assim né Vamos dizer O corpo fica cansado A mente A cabeça É um pouco pesada Né Doendo Mas eu vou tomar Um benegripe Neste instante Aí eu vou melhorar E eu vou lá no quarto Só organizar Gente Coisa rápida mesmo Aí eu compartilho Com vocês Aí eu esqueci Né De comentar Com vocês Sobre a geladeira Gente Agora que eu lembrei Eu vou aproveitar Que eu já estou No embalo aqui Conversando Né Pra falar pra vocês A geladeira O rapaz veio ontem Aqui logo cedo Antes mesmo De eu sair pra cidade Ele já veio aqui E Ele falou Gente Que foi Um negócio lá Que desarregulou Então ele só Regulou lá O que precisava Não foi o gás Nem graças a Deus Porque se fosse Gente Era mais de 200 reais Né Esse gás Mas graças a Deus Não foi Aí Ele regulou lá E pediu pra eu Ficar olhando Daqui uns 3 dias Pra ver se vai dar certo Mas eu acho que deu Viu gente Porque a geladeira Já está todo vapor Aí eu coloquei as coisas Né Perdeu bastante coisa Amanhã vamos ter Amanhã não gente É hoje Quinta-feira Eu pedi pro mal De comprar algumas coisas Né Que perdeu Foi abóbora Alface Ontem eu fui em coitê Mas eu nem Passei supermercado Pra comprar essas coisas não Meu foco era só As roupinhas Dos meninos Ontem né E é isso gente Agora a geladeira Está ótima Eu recebi vários comentários Né De vocês Falando que A geladeira Também Dessa igual a minha Apresentou alguns defeitos Alguns defeitos Igual a minha Teve uma mesmo Que comentou Que ficou o final de semana Sem geladeira também Então não foi só eu Então não foi só eu né Meu povo Mas graças a Deus Que a minha Deu certo As meninas também Que comentaram Tá tudo certo Só foram algumas Algumas coisinhas Que precisavam fazer E é isso né gente Eu vou ficar por aqui Só foi mesmo pra falar né Compartilhar com vocês Aí eu vou ficar um pouquinho aqui Quando a minha cabeça Melhorar um pouquinho Eu vou tomar medicamento agora Aí eu vou lá pro quarto E compartilho bem rapidinho Com vocês Aí deixa eu mostrar pra vocês Como tá gente Aqui no quarto Tem uma fralda ali Que eu acabei de dar Bom em Caleb Vou colocar na lixeira né De xixi Aí esse lençol aqui De elástico Eu não vou trocar não gente Porque eu coloquei Antes de ontem Tá Porque o outro sujou Aí eu coloquei O lençol de elástico E ficou pra trocar Só o cobre leito Então tá limpo ainda Aí essas fraldas aqui Eu vou Colocar algumas Aqui na cômoda Né Esse lençolzinho De Caleb aqui Da cama Não vou trocar Caleb gente Não dorme aqui Tá Já tiveram Algumas perguntas Algumas pessoas Já me perguntaram isso E não Ele ainda continua Dormindo comigo Na cama E eu pretendo tirar Desmamar ele Né Pra depois Eu passar ele pra cama Porque como ele ainda Mamando de noite Aí eu quero Tirar a mama dele Gente Já passou da hora Sabe Só que ele gripa Aí eu Acaba que Para de comer Aí fica só no peito Né Mamando Aí eu fico com dor De tirar Gente Mas assim Em breve Já quero tirar E Vou tirar só o pozinho Daqui Gente Vai ser só Organização Mesmo Eu tomei um remédio Aí Melhorei mais um pouquinho Então vou aproveitar E já fazer isso Mas não vai ser nada De faxina É só organização Aqui mesmo Do quarto Essa gaveta Essa gaveta Que Iago Puxou Ontem E acabou Não sei se quebrou Ali Não tá conseguindo Fechar Aí o primo Do meu marido Ele mexe com Essas coisas Né Aí eu vou pedir Mais tarde Pra ele vir aqui Aí por enquanto Tá assim E aqui no guarda-roupa Tá vendo Como tá gente As roupas Que eu comprei ontem Tá tudo aqui Aí eu vou colocar No cabide As camisas Né Dar uma organizada Bem rapidinho Aqui Bem rapidinho Mesmo Tchau I'm gonna try To make it right And I'll take your Pain, baby I'll wear it out Like a raider In the dark I'll be coming To light your spark No need to hide, baby No need to doubt When you face A glows Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí